Boa noite. Boa noite. 40 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em instituições financeiras. Um total de 8 bilhões de reais. A Petrobras perde 55 bilhões de reais em valor de mercado depois de divulgar o balanço. No discurso anual para os cidadãos americanos, o presidente Joe Biden afirma que a liberdade e a democracia estão sob ataque nos Estados Unidos e no mundo. O IBGE apresenta desafios das brasileiras no século XXI. Elas estudam mais que os colegas homens. Mas ganham 20% menos. E dedicam quase o dobro de horas às tarefas de casa. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando. Obrigado.